Bom dia, mestre de eleição, vou estar consciente. A mãe do meu netinho ainda é bem melhor, graças a Deus, ela teve um transtorno dissociativo de fundo emocional. Eu acho que vale salientar aqui que nem todos nós temos a capacidade de suportar o peso de cobranças, o peso das cobranças da vida das pessoas, principalmente quando são jovens demais. Embora eu acho que talvez devesse ser o contrário, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos impaciente. Mas o tempo vai mostrando pra gente que a gente tem que praticar justamente a paciência pra poder suportar os problemas da vida. A doença esquizofrenia, eu acho que é uma das grandes aliadas pra você pôr em prática. O que é tão difícil hoje, né? A paciência. Eu confesso que às vezes eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa ligada no 220, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência pra algumas coisas, sabe? E o que eu tenho eu acho que de paciência com o meu filho, embora ele ache que não. Ele acha que eu sou extremamente impaciente, que eu sou nervosa, que eu sou agitada. Agitada eu sou. Mas eu tenho muita paciência em lidar com a doença. Agora, com outras coisas da vida, com banalidades, com pessoas assim, banais, eu confesso que eu não tenho muita paciência, não. Esses dias eu saí pra caminhar com uma amiga, ele me viu passando batom. Ele assim pra mim, por que você tá passando batom? Você tá se concentrando em caminhar ou em passar batom? Você tá na intenção de sair pra paquerar? O que que é? Olhei pra cara dele e falei, que não, vai se catar. Peguei e saí, ele até ficou rindo. Dias atrás, ele falou pra mim que ele achava que a professora dele, uma delas, não gosta dele, meio que persegue, conversamos um pouco, mostrei pra ele que às vezes não é bem assim, que às vezes também é coisa, até normal da gente, né? Às vezes no trabalho, as pessoas tão falando, de repente uma olha pra vocês e já, tá falando de mim, sua porta tá falando de mim. Ih, não tem nada a ver. Dias atrás também, acho que tem uns dois, três dias atrás, ele chegou com uma tosse em casa e tava muito frio aqui em Curitiba e ele tava tossindo. De repente, quando eu vejo ele com o pote de sal na frente, ele botava assim, enchia, não enchia a boca, né, mas ia colocando de pitadas e mais pitadas. Eu fiquei olhando e falei pra ele, escuta aqui, você não tem noção do que você tá fazendo, né? Colocando sal na boca desse jeito? Não, mas é que eu preciso porque eu tô com tosse e o sal tá melhorando a minha tosse. Falei, mas o que que tem a ver o sal e melhorar com a tosse? A não ser que alguém aqui saiba, por exemplo, se tem alguma coisa a ver o sal com tosse, que eu até agora não tô sabendo. Aí eu falei assim pra ele, você não percebe que isso aí pode ser muito prejudicial? Eu falei assim, inclusive, pra pressão. Ele assim pra mim, mas eu não tenho problema de pressão alta. Eu falei, por que que você vive aferindo a tua pressão lá no meu quarto, dia sim, dia não? Ele, ah, é verdade, bem pensado. Andava com o pote de sal pra lá e pra cá, né, e parou. Mas botou bastante sal na boca. Outro dia também, ele tava na casa de um amigo e disse que tinha um piano. E ele começou a, disse que ia tocar piano. Nunca pegou num piano na vida dele. Eu disse que o amigo veio de lá e falou assim, pô, cara, é você que tá tocando piano? Ele, ah, sou eu. Poxa, achei que fosse até na TV, tão bem que você toca. Meu Deus. Aí, tadinho, depois ele assim pra mim, mãe, eu pensei que você ia ficar muito feliz, porque eu mesma fiz cinco anos de piano quando era menina, e eu adoro Armand Amar, que é um israelense. Ele tem umas músicas muito melancólicas. Mas, são lindas as músicas dele. E eu no carro esses dias, eu tava ouvindo, justamente, mano, piano. Save Us. Nome da música. E ele ouviu. Aí ele falou pra mim, achei que você que fosse ficar feliz de saber que eu toquei o piano. Até comentei com ele, por que você não entra numa aula de piano, ou violão, ou guitarra. Faz algum instrumento. Música é muito bom. É uma terapia, entendeu? Ah, minha terapia é academia. Eu falei, ah, academia é um lazer, é um tipo um esporte. Eu falei, música não. Música é terapia. Música é trabalho, a tua mente, a tua paciência, tal. Ele disse que não. Então, tá. E agora também ele disse que sentiu uma grande melhora com a Ritalina, em termos de concentração na sala de aula. Então, é isso, minha gente. Gente, a vida não muda muito, né, pra nós. Cada dia é um desafio. Por sua natureza, já é um desafio a gente estar aqui, pra enfrentar os problemas, né, que a vida tá aí nos impondo. E resta saber como que a gente vai lidar com cada um deles. Não é fácil. Eu tenho algumas mães novas que estão me escrevendo a respeito de filhos, com esquizofrenia. O que fazer? Procurar tratamento. Vai no médico, não deu certo com esse, muda, muda, muda até, sabe. E não só um psiquiatra. Tem que ter outras terapias alternativas, outros profissionais paralelos trabalhando com o teu filho, né. Porque cada caso é um caso. Existem casos muito severos que eu não posso comparar com o meu filho. E assim por diante. Mãe, tenha paciência com o teu filho. Eu sei que tem dias que a gente tem vontade de pegar, dela até não tá befa na cara. E tem dias que a gente tem que dar um chega pra lá. Porque não é o fato de ser esquizofrênico que você não vai chamar atenção. Porque um dia você não vai chegar, puxar na catraca e falar, aí, pera lá, cara, dá um tempo. Meu celular travou. Aí nunca opera comigo também. Também presta a minha paciência. Mas é isso aí, pessoal. Recado dado. Não tenho muito o que falar. Assim que tiver uma novidade, eu posto na página. Ando também meio cansada, sabe. Porque não tem muito assunto a respeito da doença, né. E a participação de vocês é que é muito importante. Mas eu vejo que ainda são todos muito acanhados em mostrarem suas caras por aí. Enfim. Um bom final de semana pra todos vocês. Não esquecendo que amanhã é você que vai escolher quem te representa aí no município. Tá? Uma boa votação. Um bom final de semana, pessoal. Um beijo. Qualquer coisa me escreva no inbox. Tá ok? Tchau, tchau.